Sempre tive vontade de me vingar disso. Eu queria que estivesse vivo pra sentir. Já falta! Já falta a gane de um assado! Não, usa a cabeça. E conta você, Zabuza! Vai deixar mesmo ele fazer isso? Cala a boca, seu idiota. O Raku está morto, o que importa? O quê? Então vai ficar aí olhando tratarem ele como um cachorrinho? Você e Raku ficaram juntos durante anos. Não significa nada! Suas habilidades especiais pertencem a mim de hoje em diante. Mas fique avisado ao amizade, conforto e estímulo. Eu não preciso dessas coisas. Nem as espere de mim. Eu entendo. Eu sou seu, Zabuza. Sou apenas uma ferramenta dos seus desejos. Me considere uma arma pra ter ao seu lado e ser usada quando você precisar. Zabuza! Por que esse sujeito? Dedicar a sua vida a um batife que não conhece o significado da palavra honra? Se for a pessoa que importa pra você, cara, isso foi a coisa mais idiota que eu já vi! No mundo inteiro, ninguém precisava de mim. Eu era desnecessário. Então, Zabuza chegou e me olhou e seus olhos não estavam cheios de ódio ou medo. Meus poderes especiais eram justamente o que ele procurava. Ele me tornou necessário outra vez. Ele salvou sua vida inútil. Embora tenha custado a dele. Você não entende o jeito, Shinobi. Eu o sei como o Gatubi usou. Agora acabou. Sua utilidade chegou ao fim. Seu ingrato! Depois de tudo que ele fez por você, Raku viveu por você! Você foi a coisa mais importante do mundo pra ele! E ele não significou nada pra você? Nada mesmo! Enquanto ele sacrificava tudo por você, você não sentiu nada por ele! Você nunca deixou ele ter um sonho. Mas ele não se importou. Ele perdeu a vida. E você jogou ele de lado como se ele não fosse nada! Uma ferramenta quebrada! Você fala demais! Suas palavras me calam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. Enquanto ele lutava com você, seu coração se partia em dois. Sabe, o Raku sempre foi muito suave e muito gentil. Ele sentia pena e dor. E agora, por sua culpa, eu sinto isso também. Eu nunca agradeci você, Raku. Eu peço desculpas por isso. Eu nunca agradeço. Eu nunca agradeço. Eu nunca agradeço. Eu nunca agradeço.